Amizade, companheirismo, talento e determinação marcam a formação de um time de comunicadores maranhenses que iniciaram a carreira no rádio, cobrindo campeonatos esportivos. A trajetória de Carlos Alberto Lima Coelho começa com uma oportunidade na década de 1960. Da cobertura de lances ao operador de áudio até se tornar o primeiro narrador de esporte da televisão maranhense e construir, ao longo da carreira, um legado. Contado nesse episódio da série documental Radialistas Maranhenses, um trabalho produzido pelo Museu da Memória do Audiovisual do Maranhão, Mavan, Fundação Najib Eichel e Guarnicê Produções, em parceria com o Polo de Cinema do Maranhão, Secretaria de Cultura do Estado e TV Assembleia do Maranhão. Acompanhe. O Edir Garcia era meu colega no liceu e, nos anos 60, começo dos anos 60, ele estava na Rádio Gurupi. Ele era repórter, que hoje se chama cronista esportivo, o jornalista esportivo. E o Edir sentia a necessidade de uma pessoa que, na época, nós chamávamos de foca. A pessoa que ia pegar as informações no treino, junto aos dirigentes, e levava essas informações para a redação, para dar a forma de notícia parcelida durante os programas esportivos. E foram três meses. Quando eu fui levado até a direção geral, o diretor achou que eu ainda não sabia nada. Então, eu não tinha direito a ganhar nada ainda. Estava muito verde, olha. Você ainda não sabe nada. Tem que aprender mais alguma coisa, que é para você fazer parte da folha de pagamento. E eu achei que eu me esforçava o máximo. Apesar de ser tudo perto ainda, tinha o campo do moto, que era na Fabril ainda, era pertinho ali. Então, o Edir se transfere para a Rádio Ribamar, no Apicum. Aí disse, olha, você vai comigo. E eu acabei indo também para a Rádio Ribamar, no Apicum. Três meses depois, eu disse, olha, quero acertar aí. Já são seis meses aí trabalhando sem ganhar nada. E está, sei lá, é o seguinte, nós estamos tentando ver se aparece uma vaga, um patrocinador para pagar você. E está, olha, então já sabe que eu vou desistir da carreira, porque não dá para continuar. Eu tenho minhas despesas, eu preciso ganhar alguma coisa para poder mostrar em casa que eu estou no caminho certo, né? E aí o chefe dos operadores estava próximo, porque eu, além de Foca, comecei a fazer rádio escuta. E, na sequência, o plantão esportivo que era informar resultado de jogos durante a jornada esportiva que era comandada pelo Jafé Mendes Nunes, na época. Comentários de Milton Barbosa ou de Hermelindo Salles, mais tarde. E aí ele ouviu e disse, olha, eu vou desistir desse negócio. Ele disse, olha, você sabe trabalhar aqui nessa mesa de controle, de som? Eu digo, eu nunca trabalhei, mas se eu passar meia hora olhando aqui, eu acho que dá para pegar. Ele mandou que eu ficasse ali olhando. Meia hora depois, agora senta aqui. Sentei e fiz a operação. Aí ele gostou e disse, olha, a vaga é sua, você vai ficar no meu lugar. Eu vou ficar só administrando. E eu fiquei, para ganhar o dinheiro, eu fiquei como operador de áudio. Fiquei como operador de áudio. Foca, fazendo as outras coisas e operador de áudio. Tive que voltar, tive que estudar à noite, para poder dar conta do recado. Bem, esse aí foi o começo. Na Rádio Difusora, como plantão esportivo, como repórter de rádio, como repórter de TV e apresentador também de programas esportivos e narrador para a televisão. Foi um dos primeiros narradores aqui também para a TV, porque a gente acompanhou, na década de 80, eram os três clubes no Campeonato Brasileiro, né? Moto, Sampaio e Maranhão. Então a gente fazia ao vivo, a Difusora acompanhava. Onde dava para fazer ao vivo, fazia ao vivo, né? Onde não dava, a gente fazia o VT. Quando terminava, ia para a sede da Embratel para jogar o VT completo do jogo naquela cidade. O meu chefe, lá no Mendonça, era presidente do Maranhão Atlético Clube e começou a entrar muito com o indício esportivo. E aí o pessoal comentou, ah, tu já trabalhou, né? Já trabalhei e tal. Até que um dia me convidaram para fazer teste para plantão esportivo. Rapaz, eu não quero isso, não, rapaz. Plantão esportivo? Se tu só trabalha dia de jogo, isso não vai te atrapalhar em nada e tal. Vai lá fazer um teste e tal. E eu fui à Difusora e fiz o teste. E fui aprovado. E comecei a trabalhar só dia de jogo. E fui ganhando terreno, ganhando terreno. E aí apareceu uma oportunidade e eu substituí o Helbert Teixeira, que fazia o samba de vídeo à noite na Difusora. Ele estava deixando a empresa. e era 22 horas esse programa. Só que logo depois, o Herbert Fontinelli deixou a Difusora e foi para a Rádio Ribomar, no Apicum. E a Difusora me chamou para conversar. Eu falei, mas quanto é que você ganha como gerente de loja? Aí eu fiz um cálculo aqui, chutei, aumentei uma coisinha e tal. A Difusora cobra. A Fontinelli está deixando a empresa e a gente quer explorar um pouco mais você aqui. A televisão aí para fazer. Você topa? Eu digo, tudo na carteira, tudo bacana e tal. E eu tive a ousadia de pedir demissão. do comércio. Para enfrentar essa nova batalha. E que deu certo. Foram aproximadamente 15 anos. E já no auge da fama, veio o convite para ir para a TVE. Que as pessoas mais chegadas diziam, rapaz, é uma loucura. Você vai fazer TVE, ninguém assiste. Eu digo, não estou preocupado se assiste. O cara é que me pague o salário digno. Como profissional da área. E aí eu aceitei para... E pedi demissão da Difusora. A Difusora botou dinheiro, mas não chegava perto. Acabei indo mesmo para a TVE. Apareceu a TVE. Aí todo mundo ali, até os empresários, até os empresários, passaram a menosprezar o Rádio AM. Achando que todo o sucesso seria da FM. tudo bem. A FM conquistou o mercado publicitário. Está entendendo? Porque era novidade. Com o passar do tempo, entenderam que não. isso era mais uma novidade. E o Rádio AM ganhou ganhou cancha novamente. Ganhou entusiasmo de, pelo menos, grande parte dos empresários do setor. Outros ainda relegam o Rádio AM e a expressão mais simples. Eu sou muito insistente naquilo que faço. Se eu acho que eu tenho capacidade, eu vou até o último grau. Todas as pessoas são importantes na minha vida. As pessoas que estão em volta de mim. Todas. Colegas de trabalho. As pessoas que convivem comigo no ambiente, porque eu não posso ser nada como é que as pessoas vão me conhecer agora. Iriam me conhecer agora se não tivesse você para me entrevistar, se não tivesse cinegrafista, se não tivesse produtor, se não tivesse maquiador, se não tivesse iluminador, se tivesse uma equipe de profissionais em torno disso. Então, essas pessoas que estão nos bastidores geralmente são esquecidas. Pelo contrário, essas são pessoas de linha de frente também. Que devem também serem homenageadas. então eu dou graças a Deus estar cercado de pessoas competentes ou não competentes, mas que fazem parte do meu universo. Principalmente a minha família. da mulher, da minha mulher, uma vida, mais de 40 anos comigo e tal. Meus filhos que são carinhosos, todos formados. Uma pessoa, uma vez, a minha filha estava fazendo estágio, residência, e foi apresentada como minha filha para o médico. Um médico apresentou, disse, olha, essa aqui é a filha do jornalista Lima Coelho, do radialista Lima Coelho, não falou nem jornalista, foi o detalhe. Aí ele, muito prazer e tal, agora eu queria saber como é que um radialista pode sustentar uma filha num curso de medicina. Ela virou, disse, eu tenho todos os meus livros que são originais, eu não tenho nenhuma xerox de livro. Meu pai parece que vive para mim e para os meus irmãos. É por isso que eu estou me formando agora em medicina. Então, quer dizer, as pessoas subjugam as outras, menosprezam a qualidade das outras. O que é isso? Se eu não puder sozinho, eu tenho certeza que alguém vai me dar a mão. E me dando a mão, a gente vai subir todo mundo junto. Não é isso? Paixão pelo Rádio. Sei que dificilmente voltarei a trabalhar na comunicação. Pelo quadro que está hoje, não foi falta de convite. Não foi falta de convite. Até agora não foi falta de convite. Graças a Deus. Porque há um respeito e uma consideração muito grande das pessoas para comigo. Eu sou um homem privilegiado de ter amigos, amigos e amigos. A série documental Radialistas Maranhenses fica por aqui. Acompanhe as reprises na nossa programação e nas redes sociais do Parlamento. Aqui, você vai conhecer mais histórias em ondas médias, curtas ou frequência modular. Até o próximo programa. Acompanhe as reprises Acompanhe as reprises Acompanhe as reprises Legenda Adriana Zanotto